bom dia galera galera hoje eu tô fazendo um videozinho da 135 h 4 do meu pai ela veio aqui pra gente fazer uma revisão nela 4 pneuzinho aqui nela 1300 galera esses pneus em que me trazendo eles são original da da época nessa série h saiu 120 h até a 135 era esses pneus aqui 1300 eu não lembro se a 12 h era 1300 ou 1400 mas que vocês estão vendo aí eles são mais estreito mais estreitinho e mais baixo desde então até hoje a gente usa sempre esses pneus aqui já na outra 120 h está usando 1400 mas a gente nota que parece que força menos as pontas de eixo elas são fininhas essas adeus nunca deu problema não de quebra corrente na ponta de eixo mas ela só usa isso aqui já na outra em 1400 sempre está fazendo isso eu não sei se é por causa dos pneus eu sei que os pneus 1400 são pesados até pra gente quando baixa um pneu desse que a gente vai tirar meu amigo é pesado aqui a magrelazinha calificador em traseiro e trocar que as unhas delas aqui aqui tá bem gastas uns aqui pra quem não sabe aqui ó aqui já tá no limite tem que trocar de imediato porque senão ele fura ele começa a furar ele come aqui a canela e aí uma canela dessa aqui é bem mais caro que uma unha aqui mais na frente a gente vai tirar os ferrugem dela vai dar uma lixada pintar ela toda original vai isolar os logo dela ainda ela tem bastante adesivo ainda tudo original da catetila a diferença dela aqui da 135 para 120 h é mais no assim o tandem dela é mais mais larga essa parte que ela é maior do que a 120 h mas as corrente é a mesma as ponta de eixo as ponta de eixo aqui é a mesma da 120 h o motor é o mesmo sendo que esse motor aqui tem 5 hp a mais beleza galera de antemão tô pedindo a vocês aí pra se inscrever no canal faz dias que eu não posto mais vídeo que a gente anda meio ocupado mas sempre que eu puder vou tá postando novos vídeos aí quero desejar a vocês aí todo um feliz natal feliz ano novo e muita saúde muita paz e mandar um salve aí para todos os nossos colegas do youtube aí para o nosso chiquinho do Icapuí o meu amigo Arnaldo e tantos outros aí que foge da mente agora mas que eu sempre tô olhando aí os vídeos de vocês aí nosso nosso mandar o nosso abraço aí tem beleza pois é galera isso aí ó aí sim essa escada aqui foi o pé que botou essas correntes aqui que está sempre quebrando ó quando o patrulheiro roda a lâmina ali eles costumam quebrar e aqui quando ele bate a lâmina aqui ó ela vai só isso e volta para o normal e não quebra aí ela que já tem um cilindro aqui ó de deitar a lâmina que é original depois eu queria fazer na 120 h a mesma coisa já foi colocado aqui um reforço que nas outras elas costumam quebrar aqui ó aqui a gente tá enchendo a sapata dela que tá gastando rápido esses calços a sapata é essa daqui ó e aí a 135 ela veio com a lâmina 13 furos igual a da 120 h aí vem também a configuração dela 15 furos igual da 140 aí não sei se ela tem mais algum algum mais força muda só a lâmina é opcional aí sim outra coisa se vocês estão lembrado que eu falei para vocês que o ano da máquina é porque a primeira série h que saiu foi a 96 1996 aí o detalhezinho que mostra se ela é dessa época que foi de 96 até 2002 ela saiu com esse detalhezinho aqui ó no escalificador esse ano e e o tanque do hidráulico que tem esses paráforos aqui ó e já na 120 h já é diferente eu vou mostrar aqui uma 120 h para vocês aqui a diferença pra vocês verem e aí galera aqui é uma 120 h essa daqui o ano dela é 2006 ó ela já não tem mais aquele detalhezinho ali não ó que é aquela sinalização ali né da luz de ré e o tanque do hidráulico dela já é todo liso ó ele já é todo liso não tem aqueles parafusos aqui beleza e a diferença como eu te falei ó 120 h ó essa parte aqui ela é mais estreitinha mas o motor é o mesmo o motor é o mesmo não tem diferença não essa daqui ela já não inclina a lama ela é manual né ó aqui ela inclina mas é manual você tem que afrouxar aqui para que a lana desça na outra ela tem um cilindro ali aí ela não precisa você ficar tem que descer com a chave para afrouxar eu acho que isso aqui é muito errado a caterpillar deveria vir com isso aí já vem de fábrica já as outras marcas todas elas que eu conheço todas elas já vem com a lana deitando já até o bevaco essas máquinas mais antigas já tinha isso mas a caterpillar não vem né é que é uma 120 h aí galera aqui eu tô na 135 ó aí ela vem com essa alavancazinha mais aqui que é para inclinar a lana mas o restante aqui tudo é igual mesma coisa beleza galera pois aí eu queria desejar um feliz natal um feliz ano novo mais uma vez que Deus abençoe vocês cada dia mais beleza sempre que eu puder eu vou estar postando um novo vídeo aí para vocês quem puder se inscrever e dar aquele like lá eu agradeço demais um abraço tchau 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 tchau